Padre Omar Raposo, pároco da Igreja São José da Lagoa, explica como surgiu a ideia de criar a Pastoral do Desenvolvimento Sustentável. A motivação está exatamente na Laudato Si, esse documento maravilhoso do Papa Francisco, que nos inspira ainda mais o cuidado com a casa comum. A Pastoral do Desenvolvimento Sustentável surge exatamente a partir dessa grande motivação, que é uma pastoral multidisciplinar, que certamente trará grandes frutos à margem da Igreja São José da Lagoa, um lugar privilegiado na cidade do Rio de Janeiro, para que ela se torne um case de sucesso, mostrando que a Igreja tem um pensamento sustentável e está muito bem fundamentada no desejo do Papa. A paróquia São José da Lagoa, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, tornou-se a primeira igreja do Brasil a gerar a própria energia, através de um sistema fotovoltaico com 56 placas, instalado em setembro do ano passado. A intenção é contribuir com o Plano da ONU, que contém 17 objetivos, e visa transformar o mundo até 2030, protegendo os povos e o planeta. O Plano de Desenvolvimento daqui da paróquia São José da Lagoa tem contribuído para o Objetivo 7 da Organização das Nações Unidas, que é assegurar energia acessível e limpa. O engenheiro responsável Alexandre Pinhel conta que o projeto implantado na paróquia vai ser apresentado em setembro na Espanha, durante um evento sobre energia e sustentabilidade. Ele aproveita para dar dicas de como cada um pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Não dispensando energia, procurar entender melhor essa questão da energia renovável, quem sabe colocar sistemas fotovoltaicos também nas suas próprias residências, procurar reaproveitar a água de chuva, separar o lixo, enfim, essas coisas que acho que já estão entrando assim no sangue das pessoas, é tentar não só ficar ouvindo e repetindo isso, mas pôr em prática realmente. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.